A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Boa tarde! Muito bem! Obrigado! Jovem dos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música O Senhor está aqui, né? O Senhor está aqui, né? E aí Música Música